muito obrigado por me lembrar do amor incondicional muito obrigado é dessa página da dessa tese que tá falando aqui eu fiquei feliz porque eu acho tipo eu vi sobre este tipo que as pessoas elas falam as mulheres principalmente sobre o amor incondicional tá ligado que que é amor incondicional é o amor a sobe acima de qualquer condição tipo assim que que é isso por exemplo ó a pessoa faz não eu amo ele incondicionalmente incondicional não e tem pessoas que falam assim não existe amor incondicional porque o amor ele também tá atrelado a uma a condições tá ligado tipo assim você é casada com a mulher x se ela te trair se ela mentir para você te trair de novo você vai continuar com ela então tem uma condição sim óbvio não existe amor incondicional inclusive nem de mãe para filho né a gente tenta romantizar muito essa questão e isso é por questões religiosas desculpa só quando quando eu interrompo alguém é porque eu quero que essa pessoa a junte essa parada o que eu vi foi que uma mulher ela falava assim não se não acredita em amor incondicional então como tem amor de mãe filho entendeu então já vem com essa essa bomba eu não acredito em amor incondicional nem de mãe para filho assim a gente tem essa questão de romantizar muito romantizar talvez não seja palavra mas assim elevar é aumentar por assim dizer essa relação de mãe da mãe da nossa sociedade até por uma questão religiosa de nossa senhora a gente sabe que tem o a cultura brasileira é a religião brasileira majoritariamente é católica né e por consequência a essa influência e mas a gente sabe assim que que há casos vários casos de de mulheres que simplesmente não vou de mãe que realmente não são boas entendeu de não mães que não são boas só que infelizmente só as pessoas buscam só aquela mãe perfeita aquela mãe isso mãe aquilo sendo que a gente sabe que na realidade dos fatos tem mãe que abandona filho na lixeira tem mãe que é entendeu que é narcisista e faz mal para o filho tem mãe que entendeu que prejudica o filho da de várias formas não estou dizendo que são todos dizendo que existe existe então assim essa questão do incondicional para mim não existe para mim tudo obviamente é uma relação de troca que existe inclusive na de mãe filho homem então nem discutir e acabou você acha que se não se vive narra então total é 100 por cento isso né então assim a partir do momento que você entende assim melhor tiração esse véu aí de de romantismo de até uma questão cultural mesmo nossa realmente as coisas começam a rodar melhor para você porque você consegue enxergar melhor é isso demais